A nossa leitura de hoje é o capítulo 13 do livro de Atos. Barnabé e Saulo iniciam a primeira viagem missionária visitando Chipre e Antioquia. Acontece que o inimigo estava furioso com o fato do Evangelho estar alcançando muitas pessoas. O proconso Sérgio Paulo desejava ouvir a palavra de Deus, por exemplo. Porém, o mago Elimas se opunha a eles, procurando afastar da fé o proconso. Mas Saulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, o repreendeu duramente e lhe disse que ficaria cego. E foi isso que ocorreu. Então o proconso, vendo o que havia acontecido, creu, porque ficou maravilhado com a doutrina do Senhor. Em Antioquia, Paulo fez um poderoso discurso, recapitulando a atuação de Deus em meio ao seu povo. E ele faz um apelo para que seus ouvintes não desprezem a mensagem de Deus. No sábado seguinte, o povo se reuniu de novo para ouvir a palavra. Mas os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja. E eles então blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então, Paulo e Barnabé afirmaram firmemente, Já que vocês rejeitam a palavra, nós iremos aos gentios. Os gentios, ouvindo isto, se alegravam muito e glorificaram a palavra do Senhor. E muitos deles se converteram. E a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. E sabe qual foi a reação dos judeus? Os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade levantaram perseguição contra Paulo e contra Barnabé. Estes sacudiram o pó dos pés e foram para Icônio. Amigo, amiga, qual deveria ser a nossa reação diante da palavra? Deveríamos ouvir com atenção e estar dispostos a fazer a vontade de Deus? Quando rejeitamos Deus, não é Ele quem perde. Somos nós quem perdemos. Porque sem nós, Deus continua sendo Deus. Mas sem Ele, nós não somos nada. Pense nisso com carinho e tenha um dia abençoado por Deus. Amigo, irmão, 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 irmão.